Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de todas as novidades, resumos, spoiler, notícias que acontecem na novela quando me apaixono? Então é só você se inscrever no nosso canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder o vídeo e já deixe seu like, então vamos conferir! No capítulo 16, segunda-feira, 10 de agosto, na festa de Matias um helicóptero aparece no meio da comemoração e lança vários folhetos com fotos muito comprometedoras de uma mulher que tinha o rosto de Renata. A mulher recebe rejeição de seus pais, especialmente Josefina, que lhe dá um tapa na frente de todos os convidados. Jerônimo fica mais surpreso e revoltado com Renata ao observar essas fotos. Mais tarde, ele conversa com seu amigo Carlos e conta tudo. Enquanto isso, Josefina e Roberta comemoram a humilhação de que Renata foi vítima. No capítulo 17, terça-feira, 11 de agosto, depois do incidente embaraçoso sofrido por Renata na festa de seu namorado Matias, a jovem decidia enviar um e-mail a cada um dos convidados para pedir desculpas em nome da família pelo infeliz evento. Então, naquele momento, encontra o e-mail de Jerônimo e aproveita a oportunidade para escrever uma mensagem em que sugere uma reunião para esclarecer porque ela mentiu para ele sobre o nome dela. Jerônimo não para de pensar em Renata e mais porque Roberta está encarregada de semear dúvidas em Linares sobre o comportamento de sua irmã em relação aos homens. O tio das irmãs, Honório, está investigando quem alugou o helicóptero que lançou os papéis de sua sobrinha durante a celebração, pois ele, como sua esposa, está muito chateado porque a dignidade da jovem estava no chão. Enquanto isso, Gonçalo decide visitar Inês e seu marido na clínica. Depois de saber que Andresito teve uma hemorragia, no entanto, o senhor Moterrubio mostra um profundo interesse em Regina Soberão. No capítulo 18, quarta-feira, 12 de agosto, depois de receber a mensagem de Renata, Jerônimo decide aceitar a reunião e encontra a jovem em A Mentirosa. A mãe de Adriana descobre que ela tem três meses de vida e diz ao médico que ela quer viver seus últimos meses sem fazer nenhum tratamento e sem quimioterapias. Por outro lado, Jerônimo fala com Augustin sobre a venda da Fazenda Bonita e fecha o negócio. Carlos está chateado e se opõe fortemente à decisão de Linares. No entanto, isso não é suficiente. A propriedade de Rafael agora é de Agostin do Nantes. Josefina tem uma forte discussão com Gonçalo, já que ela reivindica as atenções que ele teve com Regina Soberão. Então, o empresário decide ser honesto com Josefina e confessa que não a ama mais ou a vê como mulher. Gonçalo pede o divórcio a Josefina e ela se recusa. Matilde compartilha algumas fotos com Linares, de seu patrão Rafael na Fazenda Bonita, o que o faz pensar se é bom ter feito negócios com o Nantes. O tio de Renata, Honório, confirma que a mãe de Adriana, Agatha, é a mesma mulher que era namorada dele há alguns anos. E como auxiliou ao empregado, ela decide pagar pelos custos de sua estadia no hospital. No capítulo 19, quinta-feira, 13 de agosto, Jerônimo e Renata se encontram no bar A Mentirosa, para que ela esclareça a Linares o motivo de todas as suas mentiras. Quando ela chega ao local, ele rouba um beijo da jovem e ela lhe dá um tapa. Depois de se sentir ousada, quando isso acontece, Renata quer sair, mas os dois se acalmam e decidem se sentar para conversar. A mulher é sincera e diz a ele que no dia em que eles se beijaram, ela estava esperando por um amigo chamado Rafael. Jerônimo se convence que a verdadeira bonita é Renata e não Roberta. Após o encontro com Jerônimo, Renata não o tira da cabeça e decide falar com Matias para confessar que não pode continuar seu namoro. Matias se desespera com a decisão dela. No entanto, diz para ela pensar durante os dias em que ele viaja ao congresso com o pai. Josefina finge ser uma mulher desesperada, que precisa de ajuda, e encontra Regina na esquina de um lugar. Josefina decide esfaquear Regina Soberon. Felizmente, Constança a encontra deitada no chão e a ambulância chega a tempo de salvá-la. No capítulo 20, sexta-feira, 14 de agosto, Regina deixa o hospital, depois de sofrer o ataque de Josefina. E naquele momento, Constança liga para o marido, Honório, para contar sobre a terrível tragédia. Gonçalo decide ir à casa de Regina para descobrir como ela está. Nesse momento, Antônio chega. O Sr. Soto percebe que o Sr. Monterrúbio e Matias foram visitar Regina. Ele liga para Josefina para falar sobre o evento. Jerônimo assume que não tem mais nada a fazer no México, e por esse motivo decide ir para a Espanha. Por isso, chama seus amigos mais próximos e Roberta para se despedir. Sem saber que Renata ouve a conversa, ela vai ver Linares no aeroporto. Renata chega ao aeroporto, Jerônimo fica surpreso, e ela confessa que terminou seu relacionamento por causa de como se sente em relação a ele. Antônio sente ciúme de Gonçalo. Enquanto isso, Regina começa a pensar em Gonçalo, sem saber porque ele gosta de se sentir perto dela. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, já clica aí no like. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não estar perdendo nenhum resumo aqui do canal. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E fui! Um abraço a todos e até o próximo vídeo.